oi oi para você que tá chegando no canal me chamo júlio rodrigues e para você que tá aqui novamente seja bem-vindos a mais esse vídeo eu já quero começar esse vídeo falando uma coisa muito legal para vocês uma novidade que você já vinha perguntando sobre e a gente não tinha respostas ainda porque a gente não tava muito confiante além dessa que eu vou falar tem essa que eu vou fazer eu vou mostrar para vocês o que que é isso aqui que eu tô muito feliz que envolve essa novidade para falar para vocês agora que é o que velho você estava perguntando muito quando que a gente ia para a casa do brudinho para casa do marcão entendeu lá ponteiro dos meninos lá curtiu a resenha fazer uma resenha porém a gente não tinha ideia ainda que como a neném nasceu né acho que já tem já tem quanto tempo que a gente não vai lá para o povo para casa dos meninos seis meses acho que quando eu fui eu tava fui no natal no natal tem certeza oi a gente vai lá porque eles passaram a virar daqui e não foi amor eu não sei o que você viu aí né já sete meses que a gente não vai lá agora a gente vai o aniversário lá você nem se pode falar isso né porque eu sei nem se eles comunicaram vocês falarem algum vídeo mas tem um aniversário de um animal de estimação da raquel é o bodin eu não sei o nome é se é bob não sei como é o nome dele chucrilhos eu não sei mas vai ter um aniversário lá e a gente foi convidado para poder ir e agora a gente vai estar confiante em ir porque a neném já tá bem melhor já tô aplicou muito vacina já já tá bem imunizada não tá 100% mas tá bem imunizada e agora a gente tá confiando essa viagem vai ser semana que vem tá bem pertinho gente vai lá passar um dia prometo que dessa vez eu vou tomar para vocês tá vendo tanto de tempo né quando a gente vai a gente passa os três dias quando passam os três dias aí meio que a gente quer aproveitar a saudade do que trabalhar e gravar entendeu E aí a gente acaba não gravando então é meio que isso é o culpado mas eu não vou botar mais desculpa dessa vez não tá e isso aqui vai nos ajudar a ir para casa dos meninos tranquilo eu comprei isso aqui eu vou abrir para você tema segura aqui segura aqui e aí ele chega mais mano eu comprei a maior tecnologia já vista por vocês para casa de emergência em beira de estrada adivinha o que que é estepe é um pneu em quase um pônei tá vendo só que eu sei que não é uma daquelas bombinha tá ligado não é ó foi no rumo foi no rumo Diogo foi no macaco eu errei duas já não toda vez que tu viaja tu tem uma zaraca tu fica no pneu furado é exatamente e agora eu vou fazer uma viagem com a viagem com a neném então não poderia arriscar na verdade vamos abrir vamos testar se liga mano se liga o que que é olha só pistola e aí mano é uma pistola qualquer não pai será que vai dar certo é grande eu tava com medo caraca olha isso aqui velho olha isso aqui tem até o calibradorzinho aqui a tomada é grande então é uma bomba eu acertei acertou mano mas isso aqui vai dizer que tu já viu ó e aí pega ali ó pega isso aí mano você que é tecnologieiro a hora bora ver se o pneu do carro tá até seco a gente vai testar isso aqui vai espero que dê certo porque isso aqui faz atenção se o pneu seca no meio da estrada com a neném então eu comprei isso eu vi no Mercado Livre e comprei e vamos testar tá na mão você né que é aquele cara testador de produtos da chupi e vamos ver se vai funcionar né a tomada é desse jeito aqui ó não é uma tomada isso aqui coloca no carro e aí seja o que Deus quiser né mano e olha só como é que é isso aqui ó tá vendo né o carro tem esse entrar em aqui agora vamos ver se vai dar certo do que eu sei tá aqui ó vendo aqui 12 volts que isso aqui e agora a gente coloca aqui ué não é aqui não ai ai pega lá pega lá o a caixa para nós ler o manual mas que bacia nem o manual leu cara não é possível que não vai dar certo oi 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 tá saindo tá saindo isso aqui é uma uma libra ela tá tentando eigar que não vai verdo é mas é tipo o carro é 30 né então como é que eu boto É legal não comprei para isso ele deu certo Manifiano com força aqui ó, vamos tentar ler, vamos ver agora se vai dar certo, esse pneu aqui ele tá meio seco, corre, pode encostar, isso aqui é uma bomba de pneu, é, tu comprou o que eu disse pela manga, porém eu tô tentando achar aqui, vamos ver se vai dar certo, não, deixa que eu tiro, deixa que eu tiro, vamos ver, vamos ver, vamos ver, deixa eu ir, vamos ver, deixa eu ir, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, esse aqui tá mais seco Olha isso! 4 meses aqui 26 Porém mais devagar Pelo menos eu não sei se encheu Mas assim, eu também não vou Porque eu não sei direito, porque lá é 37 Aqui é 2.7 Então não sei como é Vamos fazer o seguinte, Paulo, pega lá A bicicleta para não encher o pneu aqui Para ver se vai. Agora a gente vai ver na bicicleta Que é um pneu mais seco, quer dizer, menor Aí a gente vai ver como é que funciona mais seco Vou deixar o pneu para lá, eu vou testar O que? No braço do Paulo, tá cheio de risca Não vi não Preste atenção Risco? De conforto? Nossa Eu não vi não, tu viu ali alguma coisa? Não vi não, mano Eu também vi na hora que eu encostei na câmera Por isso que eu encostei na câmera Tem um pneu aí? Olha aí Agora nós vamos ver Vamos ver, tá bom? Isso aqui é muitos anos de experiência Muitos anos furando os pneus dos outros, né Diogo? Aí pronto, vamos fazer o teste agora Tem que ver aqui Esse R é pra que, será? Pra rapidão R de rapidão Uma baninha espiada Ele ia falar primeiro Ah, agora vai Vai, cara Olha, tá enchendo, pai Caralho, tá enchendo rápido, mano Deve pra não esforar Deixa só no teste Calma, então é porque o carro é muito grande Tem que esperar o carro Tem que esperar, mas tem peso Ah, agora eu vou viajar tranquilo Vou viajar de boa, pneu pode sacar Tá testado e tá aprovado Entendeu? Não, não pode não Tomara que não sei Agora eu não vou mais imposto Eu não vou mais imposto Encher pneu Não Só liga o carro Tu vai passar três anos Pra encher um final de seco Se secar tudo Não, é porque eu descobri Esse R aqui Ele vai mais rápido mesmo É de rapidão É Viu? Muda, pô Muda Ah, pai, mano Que sinistro E o carro desligado O carro nem ligado tá Quando tiver ligado Ele bota mais energia Viu, galera Isso é lei da natureza da elétrica Ai, gente Vou chamar aqui pro Paulo Vamos ver se não é gosto do braço dele Que eu nem percebi Eu tava fazendo o vídeo E nem me toquei, né? Os meninos que falaram Paulo Paulo Vem cá, quero falar contigo E aí, bonitão Beleza? Como é que tá de castigo? Tá horrível Tá horrível? Fez o que esses dias? Não Eu só tava desenhando Fazendo grafite Só desenhando? Gosta, é? Hum Essa pulseira bonita, né? Deixa eu ver essa pulseira aqui Hum Que pulseira bonita O bom dela é que ela é original É? Já põe ela de piscina Hum, entendi Bonitona, né? Uhum Entendi Mas... Tá bom Tá olhando pro detalhe Eu acho que ficaria melhor Eu acho que ficaria melhor No outro braço Hum, não acho não Deixa eu ver se fica melhor Não Deixa eu ver, eu quero ver O outro braço O outro braço Deixa eu ver Pra que tu quer ver? Eu quero ver o outro braço Ah, eu só quero ver Calma! Tenho unha e pega Deixa eu ver de novo Tu tá escondendo por quê? Tá escondendo alguma coisa? É Hum Legal, mano Tá Calma, deixa eu ver Pra quê? Deixa eu ver Não brinca não Não Calma 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 Não tá aqui Não, solta Paulo Vem cá Vem cá Que que foi isso, velho? Não Não Paulo, vem aqui